Raramente você me vê aqui do lado de fora, mas hoje eu vou mostrar o nosso sistema aqui de energia solar, então tem que sair um pouco, até para sair de casa, assim, está difícil, mas enfim, vou mostrar rapidão aí, não reparem a bagunça, enfim, e é isso, vamos lá, dar um passeio, aqui são os quatro painéis, quatro placas fotovoltaicas de 150 watts cada uma, com suporte feito com canos de PVC, que eu mesmo fiz, aí os condutores entram aqui pela parede, esse buraco aí que fiz, aí entra aqui, tcharam, aqui a editora, aqui o champuzinho, aí então, entra ali pelo buraquinho da parede, vem aqui para o controlador Fang Pusum, e aqui está, então, em flutuação, em carga, né, tensão de carga, aqui, quanto está vindo lá, tem 600 watts pico instalado, e está dando 133, 140, agora são duas e meia da tarde, inverno, dia 29 de junho, 2021, aqui a tensão, dos painéis, quanto foi gerado hoje, um quilo, está em absorção, 9 amperes, tensão da bateria, e aí, aqui está a minha bateria, um paletezinho, que vem para o inversor, que não para de apitar, estou bem louco com ele, no inversor, vem para esse disjuntor, que passa pelo Sonoff Pol R2, que vai para aquela chave de transferência manual, e aí, para aquela tomada, que vem para cá, que vai para os computadores, impressora, computador, e lâmpada, e é isso, essa é a energia solar que temos.